E atenção mamãe, que agora as crianças estão em férias escolares, numa boa época pra você que já descobriu, né, aquele dom que a criança tem pra fazer um comercial de TV ou tem um tipo já que sabe que vai dar certo pra fazer um comercial de TV tem uma dica muito boa, que é a Agência Baby, que aliás, você tá vendo aqui, né, eu tô rodeada de artistas todas elas que passaram pela Agência Baby, já fizeram e fazem ainda comercial pra televisão programas de televisão, e todas elas, e eles também, com muito sucesso fazendo bastante comercial, capa de revista, então é uma hora excelente pra você dar uma ligadinha agendar um horário pra suas crianças virem e fazerem as fotos eles fazem duas fotos, como essa aqui, por exemplo, olha, são algumas que eles vêm fazendo aí se a sua criança preencher os quesitos necessários, não é, pra fazer algum comercial a foto fica, como é o caso da Débora, né, que faz o Clube da Criança na Manchete aqui outras crianças também, caso, vamos supor que a sua criança não preencha os quesitos necessários sem problema nenhum, eles vão devolver a foto pra você guardar de lembrança e uma lembrança muito bonita agora a gente vai conversar um pouquinho com o pessoal que já está aí sendo contratado e com certeza vão fazer muito sucesso vamos conversar primeiro com a mãe da Priscila Priscila a mãe da Priscila, como é que você resolveu trazer a Priscila pra cá, pra Agência Baby? Através do Shopping Tour Através do Shopping Tour? Isso Você tava assistindo a TV? Conta pra gente, como é que foi? Minha esposa e eu, a gente tava assistindo a TV e resolvemos trazer aqui na Agência Baby, né e tiramos umas fotos e estou super feliz Claro que ela está super feliz, porque a Priscila já assinou um tremendo contrato, né Priscila? É Parabéns, viu lindinha? Nós só não podemos falar o nome da empresa com que ela fechou o contrato mas logo, logo ela vai estar no ar aí, a nível nacional, né, numa campanha muito bonita Aliás, as três vão estar nesta mesma campanha, né? Tanto a Bárbara, quanto você, né Carla? Eu troquei o nome não, Bárbara e Carla, certo? Certo Conta pra mim, o que você já fez? Eu já fiz, inclusive, da Angélica Da Angélica, bem pertinho de mim Da Angélica, o que mais? E do... E da Zumpi, tá aqui, ó Ela com a Angélica, ela ali com a Zumpi E já fez muitas revistas também A Carla já fez o que, Carla? Da Dres... Bradesco E do Natal E Cleibon também Sua América, não é? Fez bastante coisa Então tá aí uma dica legal pra você, mamãe, viu? Que tá com as crianças em férias Dá uma ligadinha pra Agência Baby E agendar para que elas tirem uma foto E quem sabe mais uma estrela esteja nascendo aí, né? Logo, logo, essas estrelas vão estar no ar, certo? Agência Baby atende de segunda a sexta, das nove às seis Sábado, das nove até às quatro E o telefone pra você ligar e agendar 870-3161 870-3161 Agência Baby Obrigado.